Música Não é só por causa das motos que o pessoal vem pro Superbike não, olha que mulher linda que a gente encontra aqui. Qual o seu nome? Leina. Leina, o que você faz aqui? Bom, eu sou promotora de eventos, aqui eu tô com o pessoal da Honda, a gente fica dando um apoio. Amanhã é na corrida mesmo, a gente vai lá com o pessoal na hora da corrida, e é isso. E o pessoal te xaveca muito? Tem um pouquinho de xaveca, mas o pessoal que vem é bem focado, eles gostam de moto. É verdade, então eles nem te percebem de repente? Não, eles percebem, mas o foco deles mesmo é a moto. E eles pedem pra tirar foto? Como que é seu dia a dia? Não, eles pedem pra tirar foto, pedem pra mandar beijo, pra dar uma piscadinha, mas é bem legal, bem tranquilo. E você, gosta de moto velocidade? Entende alguma coisa? Eu gosto, mas eu não entendo absolutamente nada. O que você gosta mais? O que você entende? Olha, eu faço administração, por enquanto é que eu entendo. E pra te conquistar, deixa uma dica pros pilotos. Eu já tenho namorado. Ah, Lana, então tá bom, muito obrigada, viu? Super Bike Series Brasil.